Esse vídeo foi gravado logo após o acidente. O local foi preservado pela Polícia Militar para o trabalho da perícia. A batida envolvendo a motocicleta e um ônibus aconteceu por volta das 7 horas da noite de ontem, em Guariba. Com um impacto fatal, Lohan Souza dos Anjos, de 20 anos, e Carlos Eduardo Campos Rolim, de 16, morreram na hora. Foi nesse cruzamento que nós estamos que o acidente aconteceu. O motociclista, juntamente com o Garupa, descia essa rua, a Mário Caseri. Inclusive, a gente vê aqui no solo a sinalização, o pare, a faixa, que indicam que o motociclista deveria ter parado. Mas ele passou direto e acabou acertando a lateral do ônibus, que seguia pela preferencial na guia do Garavelo. A gente olha aqui no chão que tem algumas marcas de combustível de onde a moto ficou caída. Nesse acidente, o motociclista de 20 anos e o Garupa, de 16 anos, morreram na hora. As ambulâncias do SAMU e Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas o médico apenas constatou o óbito. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e está sendo investigado pela polícia civil. O motorista do ônibus prestou depoimento e o veículo foi liberado para a empresa responsável após o trabalho da perícia. De Guariba, com imagens de André Ramachotti, Vinícius Leite, para o programa do Léo.